Fonte de Mel Kabuki Máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é linda mais que bateu em mim Você é linda mais que bateu em mim Você é linda mais que bateu em mim Dona do carnaval Dona do carnaval Gosto de ter Você é linda mais que bateu em mim Você é linda mais que bateu em mim Isso é linda mais que bateu em mim